Mais um dia se conclui e com a bênção de Deus vamos ao descanso e ao sossego de mais uma noite. O momento é de agradecer pelo dia que passou, sentindo a presença do Senhor e a calmaria que só Ele sabe aflorar. Por isso, coloque a sua noite nas mãos de Deus e descanse. Uma ótima noite para você que me acompanha aqui neste nosso encontro da noite, aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. É sempre um privilégio poder juntos orarmos, meditarmos nesses minutos tão abençoados. E hoje trago para você uma linda, uma poderosíssima oração de repouso no Espírito Santo, por isso não deixe de acompanhar, que o Senhor fique até o fim deste vídeo, será muito especial. E assim, com Deus no nosso coração, nos preparamos para mais uma noite abençoada, para mais horas e horas de descanso. E que tenhamos bons sonhos, que o Senhor nos proteja agora e nas próximas horas e que Ele esteja sempre ao nosso lado, que possamos sim sentir a sua presença real em nossas vidas. Assim, eu oro com você e por você. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou e por isso quero orar e agradecer. O meu amor, Senhor, eu te ofereço. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por tudo, tudo o que o Senhor me deste. Assim, guarda-me a mim, aos meus amigos, aos meus familiares e a cada pessoa que acompanha esta mensagem neste momento. Por isso, Senhor, muito obrigado, muito obrigado pelo dia abençoado. Obrigado por esta noite tão especial no qual estarei já me preparando para o meu descanso e tenho a certeza que o Senhor está preparando um dia muito especial e abençoado para mim logo pela manhã. Por isso, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo quanto me deste, dás e darás. Amém. E agora, eu lhe convido com muito carinho, pare o que você está fazendo e se prepare para uma especial oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem preparar o meu corpo para este repouso. Comece, Espírito Santo, com os dedos dos pés. Toque com seu poder, vá relaxando, abençoando todos os músculos do meu corpo. Vai tocando, vai abençoando, vai tocando com o seu amor, vai tocando e relaxando cada parte do meu corpo. Toque os pulmões, toque a minha respiração para que eu relaxe. Toque o coração, até os batimentos cardíacos, que fiquem mais tranquilos e calmos. Vá tomando conta de todo o meu corpo, vá acalmando com o seu toque e poder. Que meu corpo sinta-se totalmente tocado e relaxado pelo teu poder, da ponta dos dedos dos pés até o topo da minha cabeça. Depois de todo o corpo relaxado, no poder do Espírito Santo, eu te peço. Vem, Espírito Santo, toca a minha mente, toque anel por anel, camada por camada. Começando pela testa, até a nuca, cada camada da minha mente. Vá tirando todo o cansaço da mente, todo o esgotamento, todos os traumas da vida, os traumas da infância. As rejeições desde o útero materno, toque Espírito Santo, desde o momento da concepção, momentos da gravidez da minha mãe, momentos do nascimento, momentos da infância, todas as experiências negativas. Vá tocando e curando, apagai toda a experiência negativa que incomoda tudo aquilo que gera pânico, medo, angústia, ansiedade. Obrigado Espírito Santo, pois já me sinto mais relaxado, mais calmo e sinto o sono já aproximando. Obrigado Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por tocar e limpar todo o medo da infância, todo o medo de falar em público, todo o medo de rejeição, toda a forma de violência psicológica, toda a carência. Obrigado Senhor, obrigado. Obrigado. Toque agora a minha cabeça com suas mãos, da testa até a nuca. Vá passando as suas mãos e tocando minha cabeça. Eu sinto Senhor, seu toque, que vai me curando e libertando, que vai me purificando. Obrigado Senhor, sou muito grato a ti Senhor. Agora Senhor, toque a nossa alma a Jesus. Só o teu poder pode penetrar o mais íntimo do meu ser. Toque o meu espírito, toque a minha alma com o teu sagrado espírito. Todo o vazio que muitas vezes eu sinto Senhor, eu peço neste instante o repouso do Espírito e como um cristão que crente e o invoco. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, mostra o teu poder. Vem Espírito Santo, toque o meu espírito e me transforme, me cure com o teu poder. Que a tua paz me invada nesse instante e me dê a paz que tanto preciso. Que o teu amor invada o meu ser e que me dê o amor que vem do sagrado coração de Jesus. Me sinto agora completamente abandonado em tuas mãos. Que ao acordar eu não acorde a mesma criatura que era antes. Que ao acordar eu sinta a tua transformação na minha vida. Senhor, eu pertenço a ti, totalmente a ti. Obrigado pelas graças, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela luz. Obrigado por me tocar, que a tua bênção toque agora a minha mente, o meu corpo e o meu espírito. Obrigado, abençoa Senhor, renova a minha vida com teu poder. Obrigado meu Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia, deixe o like neste vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Aguardo você amanhã neste nosso encontro aqui no canal Eviva. Que o Senhor sempre te proteja e tenha uma ótima noite. Amém.